Fala meus brothers, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a como colocar vários anúncios nos meus vídeos. Lembrando que pra isso você não precisa ser monetizado e o vídeo precisa ter mais ou 10 minutos. Mas antes de eu ensinar vocês, deixa o like, se inscreva no canal caso você seja novo, ativa o sininho. Lembrando que eu posto um vídeo por dia aqui no canal todos os dias às 18h30. Também comenta qual o próximo vídeo você quer ver aqui no canal, que aí eu trago e vocês vão lá assistir e deixar o like. Bora lá aprender, muito fácil. Você vem aqui, ó, no seu computador, notebook, aí vai ter aqui o seu canal aqui, ó, YouTube Studio. Você clica. Aí vai abrir essa aba aqui. Aí você vai descer esse, por aqui, ó, vídeos. Tá vendo? Aí aqui, deixa eu ver, eu não coloquei nesse aqui. Vou vir em monetização. Aqui tem os anúncios que eu coloquei, ó. Anúncio, 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 anúncio. Se eu quiser eu posso vir aqui, desmarcar, mas eu coloco todos. Tá bom? Aí vem aqui, ó. Depois do vídeo também eu marco. Mas eu tô ensinando já vocês a colocarem durante o vídeo. Vocês vão vir aqui, ó. Escolher, né, posicionamento. Eu coloco sempre em dois em dois minutos. Aí eu venho aqui, ó. Concluir o intervalo de anúncio. E aí eu coloco em quatro. Aí não fica mais aqui, ó. Já é aqui, ó, que fica. Intervalo de anúncio. Aí eu tenho um de dois e o de quatro. Aí eu vou colocar aqui, ó. Seis. Intervalo de anúncio. Oito. Intervalo de anúncio. Aí dez. E eu vou colocando em dois em dois. Aí eu vou apertando aqui e apertando aqui. Aí doze. E quatorze. Cadê aqui? Eu coloco assim. Em dois em dois minutos. Mas caso você queira colocar mais ou menos, aí é mais de você. Aí aqui fica todos, ó, que eu coloquei. Se quiser desfazer aqui também pode, ó. Pra salvar, vem aqui em continuar. Salvar. Ó, a barrinha sobe. E pronto, já tá salvo. Aqui já tenho todos esses anúncios aqui nos meus vídeos. E o que a gente posicionou. Lembrando que o meu vídeo, ó. Quinze. Tem que ter dez ou mais de dez. Não pode menos que isso. Caso você não tenha entendido alguma coisa. Tem ficado com alguma dúvida. Vocês podem vir aqui no meu Instagram. Que é arroba. Não se sabe o que tá aparecendo aqui na tela. Tem um link na descrição. Ou então comenta. É isso. Espero ter ajudado vocês. Um beijo. E até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.